Manos, estamos aqui no The Crew Motor Fest porque eu encontrei mais uma playlist aqui com vários carros exclusivos aqui do jogo e que eu nunca joguei em nenhum outro jogo de corrida, tá? Então a gente vai fazer uma playlist aqui e focar nos modelos aqui que eu achei mais interessantes. Conforme eu estou jogando The Crew, eu tô aprendendo as manhas do jogo, como é que funciona, a questão de pontuação de habilidades. Ainda eu tô meio perdido na questão de customização dos carros. A gente tem alguns eventos aqui parecidos com os eventos do Forza Horizon, onde a gente pega carros e equipamentos exclusivos. Eu vou começar a fazer esses eventos e começar a trazer na quarta-feira aqui pra gente. Mas antes, eu estou fazendo esses eventos da playlist pra me farmar um dinheiro, tá? Porque tá complicado ganhar dinheiro aqui no The Crew. E pra gente participar de alguns eventos, eles requisitam alguns carros. E os carros aqui são bem caros, tá? Eu fui ver um Nissan GT-R e um Toyota Supra, os modelos mais recentes. Os dois custam mais de um milhão. Então, eu vou ter que juntar uma grana aqui no jogo. Só pra você ter uma ideia, pra mim entrar nesse evento que a gente vai correr agora, eu tive que comprar um carro de um milhão, cara. Tipo assim, zerou minha grana. Eu tive que fazer alguns eventos de drift aqui. Evento de drift, mano, aqui no jogo. Tem alguns que são da hora, mas às vezes eles te dão uns carros tão ruim pra fazer drift, velho. E você tem que ficar ligado, né? Quando vai fazer drift, desliga as assistências. E quando vai pra corrida, tem que ligar as assistências, porque os carros aqui andam melhor com as assistências ligadas, tá? Cara, olha só essa Lamborghini, velho. Parece que esse carro veio de outro planeta, mano. Lamborghini Terzo. Uma pena que esse carro aqui é um carro elétrico, né? E esse som do motor dele é bem diferente, mano. Eu nunca vi esse carro em vídeo, eu não sei se realmente esse som que tá saindo aqui é desse carro, ou se é algum efeito do próprio jogo. Comenta aí se você já viu vídeo no YouTube desse carro. Mano, olha só que loucura, velho. A Lamborghini, ela lançou a Sexta Elemento em 2010, em Paris. E pra mim, a Lamborghini Sexta Elemento é tipo uma Lamborghini Huracan, né? Os traços dela. E essa Lamborghini aqui, cara, eu achando que ela é de 2024, ela foi lançada em 2017, apresentada, né? O conceito dela foi apresentada em 2017, tem vídeo do canal do Chimi, que é um gringo aí que faz altos vídeos de carros modernos, apresentando esse carro há seis anos atrás. O único ponto negativo, na minha opinião, é que ele não tem um motorzão aí, né? Um carro 100% elétrico, mas o designer desse carro aqui é insano. Esse carro aqui é tão maluco que cada roda dele tem um motor independente, mano. Eu, sinceramente, não confio muito nisso, não. Vai que uma roda gira mais rápido do que a outra, quando acontece algum tipo de pane. Mas, com certeza, o nível de segurança desse carro aqui é extremo, né? Mas eu, sinceramente, não sou muito apegado a esses modelos elétricos, não. Eu, direto, fico apertando o botão pra passar a marcha e eu olho lá no velocímetro e vejo que o carro é elétrico, né? Aí eu acabo esquecendo disso toda hora. Por falar em velocímetro, bem que esse jogo deveria ter a opção da gente trocar o lado do velocímetro e do minimapa, né? Eu acho que todos os jogos de corrida que eu jogo, o velocímetro fica do lado direito. E o Decru, ele foge um pouco do padrão. Eu acho que deveria ter a opção de mover, né? De trocar os lados. No quesito de controle, eu achei esse carro muito bom de manobra. A aderência dele é absurda, acelera muito. Diferente de outros modelos que eu peguei aqui, eu, sinceramente, não gostei daquele Toyota Supra que eu peguei do evento da JDM. Achei o carro muito pesado. Mesmo eu colocando, já coloquei uma quantidade relevante de peças nele. A resposta da direção dele é muito lenta. E eu fiquei impressionado que carros como o Bugatti aqui, o Koenigsegg, esses carros têm uma aderência absurda. Coisa que é bem diferente em outros jogos, principalmente por conta da velocidade que eles têm. E esse carrinho aqui é muito bom. Gostei muito de correr nessa categoria aqui com esse tipo de carros, que eles têm uma aderência muito boa. E a resposta na direção é bem rápida também. Eu tô jogando na dificuldade que é o nível 4, que eu acho bem relevante, bem desafiadora. A maioria das pistas eu estou correndo pela primeira vez e eu já peguei a manha um pouco. Você tem que passar o primeiro lugar, depois você vai embora. Se ele passar na sua frente e ficar muito tempo na sua frente, aí vai ficar muito difícil você ultrapassar o primeiro lugar. Eu não sei se você percebeu, mas esse tipo de evento que eu tô correndo aqui de tempo, tem ele no Grid Legends, nos Grids Antigos também tem. E tem no Need for Speed Most Wanted. Não sei se você lembra, se você já jogou. É que a gente tem alguns pontos de controle aqui e a gente não pode perder tempo até chegar até lá. Por isso que você tem que manter um certo equilíbrio. Gostei muito disso aqui, cara. Me fez lembrar aí do Need for Speed Most Wanted. Mano, olha só esse carro, velho. Lamborghini Egoísta. Que foi lançado em 2013 para comemorar os 50 anos da marca. O nome desse carro aqui já diz tudo, né? Ele foi feito apenas para uma pessoa. Foi esse carro aqui que eu tive que comprar no jogo por um milhão para eu conseguir abrir esse evento que eu estou fazendo aqui para você. Pelo menos esse carro aqui é todo feito em fibra de carbono. É um carro bem competitivo, tem uma aderência boa. Pelo que eu pesquisei, o design desse carro também é inspirado em aviões de caça. Esse aqui é inspirado no modelo caça Apache, que é um helicóptero de guerra americano. Eu gostei muito da traseira dele, só que a frente dele eu não gostei tanto. Ele tem elementos também que é inspirado em modelos de Fórmula 1 também. E o volante dele você tem que remover para sair do carro. É mais um modelo da Lamborghini muito, muito exclusivo. Só para colecionador. Colecionador maluco, né? Porque é um carro que só cabe uma pessoa só. Outra curiosidade desse carro que eu vi é que a cabine dele, velho, ela consegue ser ejetada. Eu acredito que não tem essa função aqui no Decree. Eu queria saber como é que funciona isso. A cabine desse carro pode ser ejetada, velho. Agora, como? Não me pergunte porque eu não sei. Eu acredito que nem o dono vai querer testar isso. Na vida real, esse carro só tem apenas uma opção de cor. Só que aqui no Decree, como ele é 100% customizável, esse carro vem com várias opções de cores para você colocar nele. Até verde. E em relação ao motor desse carro, ele vem com V10 5.2, o mesmo motor da Lamborghini Gallardo e com 600 cavalos de potência, mano. Para uma pessoa só e um carro que é cheio de fibra de carbono, deve ser muito, muito rápido. Provavelmente esse carro deve ser aqueles modelos que você só pode andar com ele em corridas de circuito. A gente falou sobre isso quando a gente correu com a Lamborghini SC V12, que é um carro que você compra, mas a Lamborghini que guarda ela. Aí quando você quer correr, você tem que ligar para a Lamborghini para ela levar a equipe lá para o circuito para você ficar andando com o carro ou nos eventos especiais da Lamborghini. Cara, e esse Decree, ele tem uma moral de trazer uns carros exclusivos, porque eu não entendo por que esse carro não está no Forza, né? Só para você ter uma ideia, esse carro é único. Literalmente só existe uma unidade desse carro, velho. E se a gente quiser dar uma volta nesse carro, só se for aqui no Decree mesmo. Porque esse carro, ele está no museu da Lamborghini e não está à venda. E eu fico impressionado, porque esse jogo, ele consegue trazer esse carro para a gente. E é um carrinho que a comunidade do Forza, eu acho que até desistiu de pedir esse carro. Aquela Mercedes que fez uma parceria com a McLaren também. Porque o pessoal do Forza não consegue trazer, mano. E o Decree vai e traz isso aqui. Cara, eu vou falar para você, o Decree tem muita coisa legal, cara. A única coisa que, assim, cada jogador tem a sua preferência no jogo, né? A minha preferência no jogo é a questão da física. É como a sensação de controle do carro, que eu gosto muito no Forza Horizon e no Forza Motorsport. Já tem jogadores que preferem um mapa. O que você prioriza no jogo? Comenta aí que eu quero saber. E não esquece de deixar o like se você está curtindo. Amigos, Bugatti Lavoituri. Mais um carro aí para o pessoal corrigir a minha pronúncia nos comentários. Carro exclusivo aqui do Decree Motor Fast. Muito bonito. Eu estou impressionado, velho. Porque esse tipo de carro aqui, não é comum ele andar bem em outros jogos como Forza Horizon, Forza Motorsport também. Porque ele tem muita velocidade. E aqui nesse jogo, como é um jogo super arcade, né? Muito mais arcade do que o Forza Horizon. Esse carro aqui tem uma manobra muito boa e ele é muito divertido. E o designer desse carro, essa traseira dele é muito top, velho. Como a Bugatti é exagerada, esse modelo aqui, ele vem com um V16 de 1500 cavalos, mano. Quando eu peguei esse carro aqui, eu achei que não ia dar para controlar ele. Mas aqui no jogo ele anda muito, muito bem. Tem uma aderência muito boa. Eu dei uma pesquisada e esse carro aqui, dá para ver no designer dele, que ele é uma homenagem ao clássico Bugatti Type 57SC Atlantic. Que eu acho que eu já vi esse carro em algum jogo. Eu acho que tem ele aqui no Decree, tá? É um carro mega raro, tá? Um dos carros mais raros do mundo. Ele ficou desaparecido há mais de 80 anos, só para você ter uma ideia. E esse carrinho que a gente está correndo aqui agora, só foi feito uma unidade para um único dono. Olha a exclusividade desse carro aqui, velho. E o Decree conseguiu trazer para o jogo, mano. Algumas teorias aí dizem que o comprador desse carro é o Cristiano Ronaldo, ou o neto do fundador da Porsche, tá? Que tem dinheiro para caramba. O preço médio desse carro aqui é de 18 milhões de dólares. Dá para mudar a vida de muita gente, né, mano? E o nome desse carro, mano, em francês, é o carro preto. E o design dele é totalmente inspirado no Type 57. Com aquele toque de modernidade. Mas eu, sinceramente, eu prefiro a homenagem que a Bugatti fez ao EB110. Eu acho que ficou bem melhor do que esse carro aqui. Lógico que esse carro aqui é lindo, né? Mas eu acho que ele não é muito parecido com o Type 57. Comenta aí se você acha que parece com o Type 57. Ou você prefere a homenagem que a Bugatti fez ao EB110. Que eu já trouxe o vídeo aí no canal, dá uma olhada depois. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like. E mandar um salve nos comentários para gerar engajamento. Para eu continuar trazendo mais vídeos como esse aqui para você. Cara, no quesito modelagem dos carros, o The Crew é muito bom, mano. E tem algumas ambientações aqui, algumas colorações que nem essa aqui. Eu gosto muito. Só não gosto daquele tom laranjado. Mas dessa forma que tá aqui, velho, tá muito bonito, viu? Lembrando que esses carros que eu estou correndo aqui, eles são emprestados. Eu gostei muito dessa ideia do The Crew, de criar alguns eventos e te emprestar o carro para você fazer. Porque assim a gente faz um test drive, aí a gente vê se o carro é legal ou não. Aí a gente investe a grana no modelo. Mas tem alguns modelos de carros que eu quero comprar sem nem saber se é bom ou não. Por exemplo, o Golf GTI e o Toyota Supra com o kit da Liberty Wall, que eu achei muito bonito. Mano, e o tanto que é doido quando a gente solta o nitro, né? Esse monte de escapamento que tem nesse carro, velho. Muito, muito insano. Tem até um gringo aí que ele fez uns vídeos aí alfinetando o Forza, falando que parece que o Forza não gosta da Bugatti, né? E aqui tem outro Bugatti também, que não tá nesse evento aqui, que eu quero testar muito ele. Aquele Bugatti Bolide. Não sei, velho. Eu tenho certeza que eu falo o nome dele errado. Eu vou ver qual é o evento que tem ele para me trazer aqui para a gente. Mano, esse carrinho aqui eu conheço ele já porque eu tinha o PlayStation 5, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o Citroën GT. Foi um conceito criado em 2008 lá para os jogos de corrida, tá? Esse carro aqui foi feito para jogos de corrida. Qual jogo de corrida? Gran Turismo, tá? Esse carro aqui tá no Gran Turismo 7. Esse carro aqui, originalmente, ele foi pensado para videogame. Mas ele ficou tão incrível que o pessoal decidiu fazer esse carro na vida real também. Só que ele é limitado a 6 unidades, tá? Só tem 6 unidades desse carro na vida real. Então é praticamente impossível você ver um carro desse na rua. E olha só que louco, né, velho? Um carro que só tem 6 unidades produzidas. Foi feito originalmente por Gran Turismo. Depois fizeram a versão dele da vida real. E o carro tá aqui no Decru. Só que a versão do Gran Turismo é mais louca ainda. Ele tem uns kits de aerodinâmica muito top. Mas essa versão que a gente tem aqui também é muito insana. Quando a Citroën tava desenvolvendo o conceito do Citroën GT, ele era pra ser um carro de corrida elétrico. Lá em 2008, a Citroën já tava pensando nos carros de tecnologia sustentável para as corridas. Só que no final das contas, os engenheiros decidiram colocar um motor V8 da Ford nesse carro. Eu sinceramente, eu acho que pra esse carro ia combinar um som de um V10. Mas pelo menos ele não é elétrico, né? Mesmo esse carro aqui pesando 1.400 kg, ele consegue chegar do 0 a 100 em 3,5 segundos. E ele tem 646 cv de potência. Esse carro, ele foi usado em várias campanhas e eventos pra promover a Citroën. E cada unidade dele foi vendida a 2 milhões de dólares. E hoje esse carro está na mão dos colecionadores. E pra quem tem o Gran Turismo e o The Crew. Esse aqui foi o último evento pra gente resgatar um carro exclusivo. Mano, então é isso. Comenta aí o que você achou desse novo episódio do The Crew Motor Fest. Se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.